Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura, recebe a unção Munção de ouça, de ar, munção de conquista Munção de multiplicação Munção de ouça, de ar, munção de conquista Munção de multiplicação Munção de ouça, de ar, munção de conquista Munção de multiplicação Munção de multiplicação Munção de multiplicação Obrigado.